23 profissionais da educação de Cuiabá e Várzea Grande que atuam em escolas públicas estaduais concluíram o curso de mediação escolar realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parceria com o Poder Judiciário e a Secretaria de Estado de Educação. A iniciativa visa solucionar problemas de indisciplina, violência entre alunos, intolerância, entre outros conflitos. O maior objetivo é trabalhar com essa indisciplina, com a violência na escola através da própria mediação fazendo com que eles recebam uma capacitação mesmo na forma de comunicar uma forma como que eu vou até essa criança ou esse adolescente para falar do conflito porque uma linguagem adequada pode trazer solução. A proposta do curso tem sido bem viável para nós enquanto educadores para aplicar isso no nosso dia a dia são ferramentas que a gente já utiliza, mas com a capacitação a gente pode trazer ao nosso favor. Os profissionais participaram de aulas teóricas e dinâmicas para estimular o diálogo e promover o consenso nas possíveis desavenças no âmbito escolar. A escola precisa disso, a escola necessita disso, que a violência está presente na nossa sociedade, principalmente a violência que a gente vê da questão da desestrutura familiar. Então nós temos muito isso na escola, então esse curso é muito importante. As pessoas que estão aqui fazendo o curso possam dar essa formação na equipe onde eles estão lotados para que a gente dissemine esse trabalho no maior número de unidades escolares. Esta é a segunda turma a concluir o curso de mediação escolar. A prioridade este ano para a formação de novos profissionais foi a preferência das escolas com maiores índices de violência. Nós temos o diferencial de ter escolhido profissionais da educação, professores de escolas que já tenham altos índices de violência para tentar uma intervenção direta nessas unidades, já com o professor capacitado, e melhorar esses índices de violência. A mediação escolar é uma alternativa e a gente precisa de alternativas para resolver o problema da violência nas escolas. Escolas que são consideradas como ambiente hostil, ambiente violento, precisam ser modificadas. A escola é um ambiente de formação de cidadania. Quando há indisciplina, tem que se resolver isso dentro da escola. Não há necessidade de chamar o conselho tutelar e nem judicializar uma questão de meramente indisciplina. Claro que indisciplina, dependendo se a escola perder o controle, isso pode virar atos infracionais e até crimes. Então é uma forma preventiva de se trabalhar na escola, onde haja ali efetivamente a educação e que tenha ali uma cultura de paz dentro da comunidade escolar.